Barão Automóveis, se você procura um zero quilômetro que eles garantem aqui, você vai encontrar um super preço. E também, devido ao grande sucesso do feirão na semana passada, eles vão repetir a dose agora neste final de semana. E tem uma variedade enorme nesse estoque de seminovos e carros a partir de quanto? R$ 4,990. Barato demais, não é? E tem bom negócio, por exemplo, que eu vou mostrar um pouquinho desse estoque, hein? No Agile. Um Agile LT 2010 completo de R$ 25,990 por R$ 22,990. Opa, quer dizer que vocês baixaram todos os preços? Todos os preços. Vamos falar de Gol agora. Gol G3 2000 de R$ 10,990 por R$ 8,990. Se você procura um carro espaçoso para a família, tem Captiva. Captiva Sport 2010 de R$ 42,990 por R$ 36,990. E sabe o que a gente falou lá no comecinho, que tinha carros aqui a partir de R$ 4,990? Dá uma olhada nesse Escort. Escort Hobbit 96 de R$ 7,990 por R$ 4,990. Bom demais, né? Tem Kisara Picasso. A Kisara 2006 impecável de R$ 17,990 por R$ 14,990. E para fechar, a gente fala de Gol Trend. Gol Trend 2013 de R$ 25,990 por R$ 23,990. Então vem, porque tem mais esse estoque, claro. Você vai trazer o seu carro e negociar aqui. Em Mauá? Avenida Papa João, 23, 555. Telefone. 4511-6777. WhatsApp? 99718-6113. Barão Automóveis. Vem! Vem!